Metalzone aí, para muita gente é uma caixinha de abelha, vamos ver como ele soa, para ver aqui a regulagem, os agudos estão um pouquinho antes do meio-dia, o grave está mais ou menos de duas horas, e aqui as frequências médias, também ajustadas, o volume do médio também ali mais ou menos de duas horas, e a curva dos médios, um pouquinho assim, muito sutil, depois do meio-dia a distorção está zerada, vamos ver como é que soa. Dá um pouquinho de ganho, vou colocar aqui nas 10 horas. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É isso aí. Valeu.